Eles fizeram a abertura de um show do Sepultura, então já dá pra imaginar qual é o estilo desses roqueiros de resende. Aumente o som para ouvir a banda Distortion. A banda surgiu em 97, comigo e com dois irmãos, Alberto e Alex, e a gente resolveu tocar músicas que a gente gostava de ouvir. O som é pesado e a guitarra é cheia de efeitos. Essas características justificam o nome de Distortion. Nossas influências eram a maioria inglesa, então a gente estava acostumado com isso, né? Então levou um tempo pra gente perceber que a gente podia fazer essas músicas em português, né? Todo mundo entendendo, já que o nosso público é aquele. Em 2004, os roqueiros realizaram um sonho. Tocaram em um festival de rock em Volta Redonda, onde fizeram a abertura do show do Sepultura, a banda de metal brasileira mais bem-sucedida dentro e fora do país. O Sepultura foi uma grande influência pra gente, né? Foi uma banda que a gente espelhou, até por ser brasileiro e fazer muito sucesso fora do Brasil. A gente teve eles como referência, então pra gente foi muito importante estar tocando com eles, né? Um, dois, três, quatro Não, eu não sei Eu não sei Eu não sei Aonde ir Como agir Fico pensando no que estou fazendo aqui Passando o tempo Ou sei lá o que Será que a vida não depende de você? Passando o tempo Passando o tempo